Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Aqui pra gente jogar de sobrevivente, mais uma partinha de Survivor aqui Vou jogar com o meu Felix Richter aqui, que agora é o meu main, sim, vou virar main Felix Só preciso comprar melhor uma camiseta, uma camiseta não, é uma parte de cima e a parte de baixo ali da skin dele Porque eu não curti muito, essa cabeça aí do, como é que é o nome? Do Oktoberfest deste ano Eu achei muito foda, então eu sou main Felix agora, o Felix é galego, eu sou galego, então tudo combina aí mano Então a gente vai pra uma partidinha aí contra os gêmeos que ficou show de bola pessoal, ficou muito, muito, muito bacana Então a buildzinha que eu tô levando aqui com o Felix é basicamente essa por enquanto, que ele não está totalmente opado Bom, tô levando aqui já de cara o ataque decisivo, tá nível 2, cada vez que o killer me foca depois que eu sair do gancho né Eu tenho 50 segundos basicamente de imunidade e se o killer me derrubar dentro desse tempo de 50 segundos e me pegar do chão Eu tenho uma skill check pra acertar, acertando esse skill check eu saio dos ombros dele e o atordou por 5 segundos É claro que eu também posso usar a tática de me esconder dentro de um armário e forçar um cat Ou seja, qualquer cat que o killer me der dentro de um tempo de 50 segundos após eu sair do gancho Eu tenho esse skill check pra poder usar aí o ataque decisivo Tô levando aqui o prophecy pra gente dar uma aumentadinha na velocidade de reparos caso eu esteja fazendo um gerador com mais de alguma pessoa aí Ele aumenta a velocidade em 15% e eu ganho um pouco de blood point também no final da partida por ações em conjunto, ok? Tô levando aqui então parentesco, um perk muito, muito bacana pra se jogar quando você está solo Cada vez que um aliado seu vai pro gancho você vê a aura do killer que estiver até 12 metros próximo desse gancho E vê a aura de todos os seus aliados pra ver quem tá indo salvar ou quem tá fazendo gem ou quem tá sendo perseguido Então você consegue ter uma noção mais ou menos do que tá acontecendo na partida E quando você vai ver todos os outros sobreventes tem esse mesmo efeito Eles veem o killer dentro de um raio de até 12 metros do gancho Então se o killer estiver camperando eles vão ver a aura do killer Aí podem ver quem tá fazendo gerador, quem vai poder salvar e tudo mais, ok? Então é um perk muito bom pra você que joga solo Tô usando aqui também o inquebrável E cada vez que o killer me esluga, ou seja, ele me deixa no chão Eu me recupero 25% mais rápido no nível 1 E caso eu complete a minha barrinha eu posso levantar uma única vez durante a partida do chão Sozinho, sem ajuda de ninguém E obviamente tô levando aqui um kitzinho médico e botei alguns addons, se eu não me engano De carga pro kit, ok? Então é isso, não esquece de deixar o like, se possível comentário pessoal Que ajuda demais nos vídeos aí Compartilha com um amigo que gosta de DBD também e ainda não conhece o canal E se possível marca o sininho aí pra todas as notificações, pessoal, pra não perder os próximos vídeos Um grande abraço a todos, valeu, 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 valeu e eu fui, tamo junto Opa, mapinha novo, ferro velho, nice Tomara que sejam gêmeos, mano, tomara, tomara, tomara Gostaria de enfrentar eles, ainda não enfrentei Bom, primeira vez que eu tô caindo nesse mapa Espero sinceramente que não tenha mudado muita coisa Muito layout do mapa, né? Ainda não sei que mapa que é exatamente esse daqui Mas, já vamos rushar o primeiro gym aqui, né, velho Tá vindo? Seu gatinho assustou aí? Assustou, né Ah, é o gêmeos É o gêmeos Ai, ai, ai Ela expurgou o gêmeo ali, velho Volta pro gym, pessoal Ele tá procurando, ele tá procurando, ele tá procurando Olha lá, olha lá, olha lá Aqui, aqui, aqui Não! Ah, mano, eu odeio Eu virei pro lado bem na hora, mano, mas ele pulou muito rápido, velho Agora eu entendi Tá, eu posso fazer ele de refém Faz o gym, faz o gym, faz o gym Ok Não sei se é a melhor escolha eu tirar ele Lá vem em mim? Vem, ok Isso é ruim Opa, 180 Vai passar por fora? Vai dar ruim, velho Se tu ficar por fora, vai dar ruim Ih, lá vem Sai fora, velho Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Cai Ai, eu quero chutar, eu quero chutar, eu quero chutar Ah, não Nem fudendo, velho Agora, 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 agora Ai, eu quebrei ele Quebrei não, eu matei ele Ai, velho, que da hora, cara Nice Bela partida, mano Vou usar meu kit mega azul aqui Beleza, mano 2 gym nenhum Hulk até agora O ruim é que a gente tá fazendo o gerador Todo do mesmo lado, velho Isso vai Isso pode dar ruim, velho Bota por ele, ó Aqui O que? Não é que eu tô dando Isso, dá chase em mim Dá chase em mim Ok Ok Ah, se pegasse esse hit Eu vou dropar porque eu tô sem DH, mano Senão eu não faço aquela janela Ela tá fazendo errado Ela não deveria dar chase em mim Eu tô incapaz de fazer gen Ou qualquer coisa do tipo Aqui era pra ter uma pallet na galera Ah, eu não campearo pallet naquele Ótima coisa que eu vou fazer nesse mundo É campear uma pallet Ok Sai de mim Mano, se eu morrer nessa partida aqui Todo mundo perder Eu já vou tá feliz, olha Deu uma boa lupada nela Droga Droga Ok Beleza Deixa eu fazer um pouco de gen agora Tá no telherzinho Nice Acho que tu não pega Sabia que tu não pegava Péssima escolha Oh, droga Eu achei que ela tava Achei que ela tava dando a volta pra lá Não vi Ela voltando Ok Ela tá de pó Final, né Vai Vai Beleza Eu vou fazer um pouco de refém Acho que eu vou fazer um pouco de refém Isso aí é complicado Nice Boa, boa, boa Ok Será que dá? Será que ela vai camperar? Ela soltou o Vitinho Ok Ela deve tá voltando o gancho, velho Alguém faz girador aí Pelo amor de Deus Eu vou tentar salvar Pai Pai Ele botou no gancho Ele botou no gancho Conseguiu pular nela, velho Ele Oh, caraca Esqueci que ela volta Putz, aí tu também Tá pro lana, velho Tem IDS, pelo menos Mas como tem IDS, cara Oh, vai essa mina aqui Ah, tu tem no kit médico Velho Eu te virei que tu aqui de médico Eu preciso fazer gym, velho Pô, levei ele de novo, velho Caraca, tu tá chato, hein, bicho Nossa, caraca, velho Tu tá chato, cara Ok Acho que eu vou fazer ele de refém, mano Vou tentar, pelo menos Onde é que tem gym aqui, mano? Será que os caras deixaram o 3G do outro lado? Caraca, ele fica com um barulho muito ensurdecedor, cara É, tem um barulho muito ensurdecedor Péssima escolha Me deu a janela Ok Robou meu item, velho Nossa, isso aqui é roubado, velho Eu consigo ver por cima da estrutura, cara Boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Nice, nice, nice Ok Vou ter que lupar ela longe daqui, mano Ela vem em mim? Não Vem sim Droga O cara não me viu, mano Passou do meu lado Vai ter que fazer gym, velho Tem que progredir o gym, velho Tem que botar 2 gym bem avançado, cara Tá chutando Ok Botar a gym bem avançado Porque daí ela vai ter que, mano Ficar muito aqui nesse local do mapa Vem cá Mano, eu só vou te curar e a gente vai rushar esse gym aqui, beleza? Fora, vem Ok Droga Nó, o quê? Ah, não, mano Nem ferrando, cara Mano, tem um gerador lá no fundo, cara Ninguém tá fazendo aquele gym, velho Ah, a Meg tá trolando, cara A Meg tá trolando muito, velho Aquele gerador do Mei já era pra ter sido feito Porque ela tá muito desse lado do mapa Ele já sabe o que tu faz aí, Meg Vou voltar aqui Vou voltar aqui Ela tá com o perc dela Chutou o gym e vem um negócio bem difícil E tá de pop ainda esse fato Não, não, tá tão Ah, mano, na moral, cara Aqui eu caí, velho Nossa Nossa Nice Errou Nice Toma Boa, boa, boa O gym tá quase acabando, velho Vou fazer uns barulhos aqui Talvez ela venha Não sei Mano, que partida da hora, velho Tá muito boa essa partida Ups, velho Tem outro gerador lá no fundo, cara Será que sou eu que vou ter que fazer aquele gerador, cara? Vem Vem, vem no pai Era pra ter stunado, droga Ó, só esse gym, velho Não, velho Ah, cara Como é que tu vai me explodir essa porra, cara? Ah, ela deu coisa, né? Nice Esse gym aqui já era pra ter saído há muito tempo, cara Sai Meu Deus Abre essa porra, velho Que ela tá vindo fodidamente Abre, 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 abre Abre, 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 abre Vai Ah, não quero nem saber Vou me garantir, velho Tchau Tchau Tchau, mano Ah Eu não acredito Mano, que partida, velho Que partida da hora, velho Essa vai muito, YouTube, cara Boa, saiu todo mundo vivo Eu acho, né? Ok Errou GG, mano Ela se fodeu Não pode sair Tem que tirar ele E ainda demora um tempinho Depois que tirei ele Pra tu não poder sair Ah, não É só se o cara estiver deitado Se ela deitar o cara No caso Com a vitinha GG, mano Caraca, bicha Nice Nice Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se possível, comentário Um grande abraço pra vocês Não esquece de ativar o sino, pessoal Que ajuda demais pra vocês saberem Quando sair vídeo aqui no canal Beleza? Um grande abraço Falou, falou E eu fui Tamo junto Tchau